A presença da visita de Dom Emanuel Messias, Bispo Emérito de Caratinga da Novena da Imaculada Conceição no Coqueiro foi motivo de muita graça e também de muita emoção para os organizadores. Trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança e mais um compromisso especial com a cidade, né Dom Emanuel? Sem dúvida nenhuma, nós estamos aqui celebrando o quarto dia da novena da Virgem Imaculada com o tema Jesus como um presente de Deus através da Virgem Maria para nós, né? Então o dia que nós mostramos, vimos nas leituras a mensagem de fé, a fé que transforma, a fé que é capaz de preparar o nosso coração para que Jesus possa nesse Natal renascer dentro de nós. Então o nosso sentido da nossa caminhada com essa novena e em direção ao Natal do Senhor é uma preparação interior para que Jesus renasça no nosso coração e para que nós também possamos ficar encantados com sua face cheia de luz e manifestar isso aos nossos irmãos e irmãs. Nós estamos alegres de receber o Dom Emanuel hoje aqui na nossa comunidade da Imaculada Conceição é uma alegria nessa preparação para a festa, dia 8 da Imaculada Conceição o bispo celebrar conosco, né? Então foi muito bonito a presença do bispo entre nós. A novena prossegue ainda esses dias até o dia 8, às 7 horas da noite, a reza do terço e às 7 e meia a Santa Missa, né? Com cada dia tendo um padre convidado aí junto com a comunidade. Nós estamos desde junho trabalhando para essa festa, né? Esse ano estou coordenando a festa, a nossa coordenadora, a Stael, nos designou para essa função e tem sido uma alegria muito grande. O Dom Emanuel presente com a gente aqui, veio de Caratinga, se sacrificou com chuva e tudo mas é o trabalho do pastor, né? Então deixou nossa comunidade muito alegre, muito feliz. Na verdade nós estamos fazendo a novena em preparação para a festa que será no dia 8. Então são 10 missas, todos padres diferentes, padres daqui, padres de fora. Então está a festa sempre, está se tornando uma festa tradição na nossa cidade, a festa da Imaculada Conceição. Nesses 7 para 8 anos de episcopado, o senhor tem sido bastante presente nas 48 paróquias que o senhor tem conduzido aí fielmente este rebanhão. É, nós estamos pelejando aí para dar presença em todos os lugares, né? Nesses 7 meses já andamos 18 mil quilômetros, né? Já visitamos quase todas as paróquias da Diocese, visitamos 43 das 48. Então estamos fazendo o nosso esforço, né? De ir atrás do nosso rebanho. Santa Maria, Deus escolheu-te bem E todos os santos cantam amém